Música Vem aí mais uma novidade da PVE Estou falando das aulas de pilates que acontecem aqui e trazem uma série de benefícios para o seu corpo Professor Luciana, quais os benefícios dessa modalidade? O pilates ele consegue fortalecer a musculatura sem agredir o corpo, nem a coluna, nem as articulações sendo indicado para todos Ficou interessado nessa aula? Então vá até o site da PVE ou venha até a secretaria e se inscreva Essa é a PVE, trazendo uma série de atividades para o seu bem-estar e para a sua saúde Música Música